Olá, muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui juntinho com a gente. Coisa boa, viu? Começar a semana aí com você. Pois aí, olha só, hoje aqui no programa é assim, nós vamos conhecer um livro que tá fazendo muito sucesso por aí, tá? E o melhor, é de autora Alagoana, pois é, Pequena Gigante, já já se vão saber mais detalhes. Também vamos falar sobre despigmentação de tatuagem, de micropigmentação de sobrancelhas. Você com certeza já viu aí, né, pela internet, algum vídeo daquela, né, daquela maquinazinha que fica pra tirar ali o pigmento. A gente vai falar também sobre isso já já. E ainda também, já entrando ali naquele clima natalino, porque tá quase chegando, vamos trazer opções de doces natalinos para vocês, aí vocês aproveitarem bem muito, né, essa época. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você, não sai daí, porque também é assim que você tá começando agora. Oral Únique, cada sorriso é único. Bom dia, bom dia, mais uma vez pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetoweb.com que transmite toda a nossa programação, ou quem sabe ainda pelo nosso aplicativo TV Mar, né, o pessoal do interior que nos acompanha. Muito obrigada, tá, pela sua companhia, pela sua presença aqui, juntinho com a gente. Lembrando que você também consegue interagir bastante conosco através das redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitter, super fácil pra você nos encontrar. Tá tudo aqui, ó, passando na sua tela. Corre lá pra gente conversar e interagir bastante. Tá, Joia? Obrigada aí pela sua companhia. Vamos embora começar o nosso dia por aqui, porque é o seguinte, Em um lindo dia na Praia do Francês, aqui no litoral alagoano, a pequena Liz, ela fez, ao lado de seus pais, uma gigante descoberta. Essa é a sinopse do livro Pequena Gigante. Nós vamos conhecer um pouco mais dessa história agora aqui no estúdio com a autora da obra. Manuela Marroquim, seja muito bem-vinda, Manu. Muito obrigada. Obrigada por aceitar o nosso convite pra estar aqui no Bem Assim, viu? Bom dia. Bom dia. Quero entender do que é que se trata a Pequena Gigante. Então vamos lá explicar pro pessoal que tá nos acompanhando. Bom, o livro, ele se passa na Praia do Francês. Sim. E ele conta a história da Liz, que é a pequena, né? Conta a história da pequena Liz, que em um dia de praia, com a família dela, na busca por tempo de qualidade em família e da prática de atividade física, no caso o surf, ela faz uma gigante descoberta. Descoberta essa que envolve coragem, envolve autoestima, auto-percepção e que vale pra toda a vida. E são temas muito pertinentes, porque tempo de qualidade é muito importante, porque hoje nós estamos juntos, mas nós estamos nas telas, né? Nós estamos registrando, seja por foto ou por vídeo, mas pouco vivemos. A gente tá mais realmente nas telas. E esporte é sempre muito importante, né? E a questão da gente ter esse olhar pra autoestima desde pequeno, também faz com que sejam adultos. As crianças de hoje se tornem adultos, confiantes e seguros de si. Como foi que surgiu aí a Pequena Gigante, assim, pra você? Foi uma ideia? Foi alguma vivência? A Pequena Gigante surgiu com a maternidade. Eu tenho uma filha, ela nasceu em 2015 e eu sempre gostei de ler. O livro, ele sempre fez parte da minha vida e hoje faz parte da vida da minha filha. Nós estamos sempre lendo pra ela. Em 2018, surgiu essa vontade de escrever um livro infantil. Foi quando eu escrevi, apresentei a Lua Lins, que é a ilustradora. Ela gostou da história e deu todo um toque, ela brilhantou a história. As ilustrações, elas são muito bonitas. E eu acabei fazendo essa história porque a Praia do Francês é muito presente na nossa vida. O meu marido, ele surfa. Sim, que legal. E eu quis trazer, além de toda essa história, esse contexto de tempo em família, de prática, de atividade física, mais elementos que as pessoas consigam se identificar. Elas olhem e dizem assim, poxa, poderia ser a minha família. Eu tenho recebido muito esse feedback das crianças dizendo assim, podia ser eu, meu pai, minha mãe. Essa identificação, né? Isso. E eu acho que isso é muito bom. A pessoa lê e diz assim, poxa, poderia ser eu. Aham, que legal. Em quanto tempo você escreveu o livro? Como é que foi esse processo de produção? O livro, ele foi escrito em 2018. Sim. Só que ele só foi lançado agora, em dezembro de 2021. Sim. Porque mesmo ele tendo as ilustrações, ele sendo pronto, digamos assim, eu não entendia do processo da publicação. Eu não sabia como era registrar um livro, né? Porque tem um... Então passa por várias etapas. Isso. Tem a editora, tem várias coisas envolvidas, né? Sim. Tem o revisor. Então, ele meio que ficou engavetado. Foi escrito em 2018, mas ficou engavetado. E em 2021, eu passei por algumas questões financeiras, ou, financeiras, algumas questões pessoais, que me disseram que eu não poderia engavetar. Às vezes a gente tem um sonho, a gente tem que realizar. Sim. E aí eu conheci a editora Flamingo, que ela faz parte do Grupo Atlântico, e ela comercializa livros tanto no Brasil como em Portugal. Apresentei a história, elas gostaram. E aí foram elas que me ajudaram a tirar do papel o projeto e realizar. Então foi isso em 2018, mas lançado em 2021. E você teve medo, assim, antes de lançar até pouco aí pela sua história, né? A gente percebe que teve. Sim, sim. Porque eu sempre fui aquela que lê. Eu sempre fui aquela garota que você vê com o livro embaixo do braço. Mas a gente sempre pensa, ah, os outros fazem coisas incríveis. Mas será que a gente faz? Será que eu iria conseguir fazer? Sim. E apesar que o livro, ele fala isso, que é possível, né? Então teve realmente esse tempinho que tem tomando coragem também para realizar. Então você ali deixou de ser aquela garota que gosta de ler, né? Para ser a autora de um livro. Isso, isso. Como é que foi essa virada de chave, assim? Esse processo também foi bastante interno, né? Também. Em 2021, no início do ano, eu fiz uma cirurgia de Neurologia do Trigêmio. E eu passei um tempo no hospital, nos dias de UTI, recuperação, teve muita coisa. E eu fiquei, poxa, se eu estou com um projeto que outras pessoas olham e dizem, ah, é bacana, sabe? Toca, bota pra frente. Por que que eu vou estar dizendo que não? Sim. Né? Porque eu tenho que ser a primeira a acreditar. E ainda mais que eu falo sobre isso. Então esse foi a virada de chave. Porque você sempre vai, faz e acontece. Muito bom. Vamos mostrar aqui para a câmera? Dois, por favor, Manu. Ó, essa aí é a capa da pequena e gigante. Coisa linda, é a Liz, né? Isso. Tem a praia. Então, deixa eu mostrar aqui por dentro. Vamos ver um pouquinho a salve. E assim, tem a identificação, né? Porque aqui, se você for ver, tem falando a praia do francês. É uma jangadinha, né? Que coisa linda. Então, aqui, coral. Então, quem vai passando, você vai se identificando, assim, poxa, quem já foi para o francês, vai dizer, é, realmente, é o francês. Você se sente no francês. Que coisa linda. E você tem projetos, intenções de lançar outros livros? Tenho, tenho sim. Depois a gente faz o primeiro. O primeiro é, aí, já flui mais os próximos. É, já é mais natural. Já é uma coisa que é mais fácil para a gente. E aí, você tem, assim, prazos ou não? Você realmente está, não, primeiro vamos lançar a pequena e gigante, esperar um tempinho para vir o próximo. Eu vou curtir, né? Estou curtindo esse momento. O retorno que eu estou recebendo também. E, depois, a gente parte para o segundo. Porque não adianta também fazer tudo na carreira, né? Sim. E você não viver aquilo. Muito bom. Eu encontrei a Liz pelo Instagram. E aí, uma coisa que eu percebi bastante... A Liz, não, a Manu. A Liz é a personagem. Mas eu encontrei a Manu pelo Instagram. Uma coisa que eu percebi muito é que você, além de gostar de ler, você também lê muito para a sua filha, para a sua pequena, né? Sim. Eu vejo você compartilhando ali os livros, fazendo umas mini-resenhas. E aí, a minha pergunta, né? Que eu gostaria de fazer agora é, por que a leitura é tão importante ainda mais para as crianças, assim, na sua visão? Porque abre um mundo para elas, né? Eu vejo que, da mesma forma que um leitor que vem a comprar o livro, ele mora, não sei, no Rio Grande do Sul, por exemplo, ele vai conhecer a Praia do Francês, vai conhecer um pouquinho de Alagoas, né? As crianças, elas podem fazer isso com qualquer parte do mundo que esteja inserida num livro. Além disso, o livro, ele sempre carrega muita questão de valores, de ensinamentos, né? Então, uma pessoa que lê um livro, ela nunca vai ser a mesma de antes de ler, né? Então, é para sempre, é para a vida e seria interessante começar a ser de pequeno, né? Sim. Na infância, a gente está sempre estimulando. E estimular essas crianças, gente, é realmente comprar livros para elas, é ler para elas, né? Caso elas ainda não saibam ler, ou até mesmo ler com elas é incentivar, né, Manu? Elas também a criarem, a darem asas à sua imaginação, né? Na minha casa, tem livros em quase todos os cômodos. É religioso, assim, a gente, toda noite a gente lê com a minha filha, eu lê para a minha filha. Ela, quando vai para a casa dos avós, dos primos de alguém, ela sempre fala, Com quem que eu vou ler? Posso levar meu livro? Então, assim, está muito já enraizado. Sim. E com o exemplo, né? Não adianta só a gente falar e não praticar. Então, ler com o seu filho, com outra criança, que seja parte do seu núcleo, né? É imprescindível, é maravilhoso, de verdade. Muito bem. Como é, então, o pessoal pode fazer para garantir a obra? Bom, no momento, tem no site da Editora Atlântico, que é o www.editoratlântico.com.br Ou, então, pelo meu Instagram, que é mar.dela, mar com dois R's, que é de Marroquim, né? E nos próximos meses vai estar na livraria Beabá, que é daqui, e em outros pontos físicos também. Muito bem. Então, se interessou aí pela Pequena Gigante, corre lá ou no site da Editora Flamingo ou Atlântico? Editora Atlântico. A Editora Flamingo faz parte da Editora Atlântico. Faz parte da Atlântico, pronto. Vai lá no site da Editora Atlântico. Ou até mesmo no Instagram, pessoal, aqui da Manu, é mar com dois R's, ponto dela. Vai lá, procura mais informações sobre a Pequena Gigante, já faz o seu incumbente. Inclusive, é um excelente presente agora, né? Verdade. De ano, Natal, ó, tá chegando aí, né? A gente sempre gosta de presentear os outros, ó, lembrancinha. Fica essa dica pra vocês. Obrigada, Manu. Obrigada a você. Mais uma vez pela presença. Eu adorei o nosso papo. Foi ótimo, quer ser. Foi um prazer, viu? Bom dia. Você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Intervalo bem rápido pra gente dar, daqui a pouco, falar sobre despigmentação. Você fez alguma tatuagem, se arrependeu, quer tirar? É possível agora, tá? Volte já, já, pra falar sobre isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri